Olá pessoal, sou a Vitoria na Área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês todas as melhores armas e seus respectivos Time to Kill, os famosos tempos pra matar. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que tá de bom aqui pra gente tá jogando. E lembrando sempre, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra sempre do Savitão, clica no link que tá aqui na descrição, tem meu link da Amazon, qualquer produto que tenha no meu setup aqui também é o link da Amazon. Então, entra lá e antes de colocar no carrinho ou comprar coisa, você entra pelo meu link que eu ganho a porcentagem de tudo que você comprar, tá? Então, me ajuda demais. E também, se você quiser os melhores controles do Brasil, link sempre tá na descrição, PG Custom Store, tá? Eles mandaram o site, agora tá redirecionando pro WhatsApp, mas em breve o novo site já tá no ar, tá bom? Então, vamos simbora, guys, vamos simbora. Não esquece, se for comprar na Amazon, entra antes pelo meu link, tá? Mano, vamos simbora aqui, tá? Selecionei as melhores armas. Ah, Savitão, mas e tal? Se não tá aqui, é porque eu achei pior que essas, tá? Então, se não tá aqui, é porque eu achei pior que essas, ou caso eu tenha esquecido de alguma. Mas é que dessa vez eu não esqueci. Da outra vez eu tinha esquecido de colocar a 556, a MTZ, mas dessa vez ela tá aqui. Fechou? Então, vamos lá, vamos começar a destrinchar as armas aqui. MCW, mano, recebeu mais um buff, mano. Sem brincadeira, eu acho que é o 11º buff seguido que essa arma tem e ela continua uma bosta. É inacreditável, mano. Mas tá muito próximo de ficar boa. Mais um buffzinho, se seguir nessa lógica, mais um buffzinho, ela entra por meta. Então, ainda não entrou, mas acredito muito fortemente que ela deve estar entrando em breve se continuar tomando buff. Então, mas aqui a gente já vê ela aqui, mesmo ela buffada, ela não tá legal, não faz sentido você usar ela. Não é o melhor, é, na verdade, das armas que eu separei, o pior TTK até os seus 41 metros, depois é um dos piores TTKs de longe. Então, ela não ganha nada, mas... Tá chegando perto, tá chegando perto, uma hora vai chegar a vez da MCW birrilhar. Aqui outra arma também, MTZ 556. Não é uma arma que tá ruim, mas também não é uma arma que vale muito a pena você usar. Primeiro, tem um Bullet Velocity meio ruim, então é meio complicado de usar ela. Você ia ter que gastar muito acessório pra melhorar esse Bullet Velocity. É uma arma que o setup bom dela seria um setup sem mira, então já é um bagulho que funcionava mais de close, só que pra funcionar de close, ela tem o pior TTK dentre as nove armas que tem aqui. Então, não vale tanto a pena assim. Ela tem um bom feeling aqui no meio, bem parecido com todas as outras, tá? Nem dá tanto que não dá nem pra ver ela direito aqui, porque tá bem embolado, então fica bem parecido entre os seus 40 e os seus 50 metros. É um range onde praticamente todas as armas têm quase o mesmo TTK, menos a SVA, né? Mas enfim. Então, é uma arma que não vale tanto a pena. Depois, ela até fica interessante aqui, ó, nos últimos TTKs. Ela fica com um TTK muito bom, mas não é um range depois de 50 metros que a gente vai conseguir fazer a MTZ 556 trabalhar, porque ela tem um bonus de velocidade ruim, geralmente você vai estar jogando sem lente, então não é uma arma que tá valendo tanto a pena assim. Agora a gente tem a SVA, mano, que é o pior TTK que a gente tem por aqui. Na verdade, a Rogue 556 é o pior TTK, mas é 1 mili segundo de diferença, então não muda nada. Mas a SVA aqui, ó, em branco, não é muito interessante também, tá? Por quê? Porque por mais que a gente tenha ela com 41 metros, com um TTK ok, sendo bem parecido com os outros aqui, tipo, aqui é um bololô bem perto, tá? Mas aqui com 40 metros, ela simplesmente atira pipoca, mano. Ela tem esse break, esse break aqui de 60, até dá pra relevar da STG, a gente às vezes sente que a STG atira pipoca, mas isso é só quando tá muito longe. Mas esse break aqui sendo, basicamente aqui em 40 metros, ela já não mata mais, mano. Aqui em 43 metros, ela já não mata mais. Lembrando que sempre as armas, elas estão com os canos, tá? Todas as armas, elas estão com os canos corretos, fechou? Então, é complicado, tá ligado? É complicado, a SVA não é uma arma muito legal de tá se utilizando ainda, tá? A SVA, ela teve um meta bem curtinho, né, mano? Na parte de burst dela, ficou umas duas semaninhas aí, mas enfim. Outra arma que também não vale tanto a pena assim é a Roger 556, tá? Por mais que ela tenha um TTK bem competitivo, bem parecido com as outras armas, dentre as opções que a gente tem aqui, ela é a que menos se destaca, porque bullet velocity ruim, recóio ruim, e geralmente você vai também não conseguir colocar uma lente nela. Então, todos esses fatores, os mesmos fatores que fazem a MTZ 556 não tá tão interessante, fazem a Roger também não tá. E a Roger é basicamente uma MTZ 556 um pouquinho melhorada, só que um pouco mais pesada também. Então, a gente já pode excluir ela aí. E agora a gente chega aqui na nossa Santíssima Quadrindade, né? Trindade, a Santíssima Quadrindade são as quatro melhores assaltos do jogo. Vocês estão vendo que tem cinco aqui, mas eu já vou explicar porquê. aqui a gente tem a Soa, a gente tem a STG, a gente tem a Polemiô e a gente tem a Baus. Tem duas Baus aqui. A Baus, lembrando, a Baus, ela funciona da seguinte forma. Você dá quatro tiros com uma cadência mais fraca, então ela vai dar quatro tiros assim, e depois fica... Entendeu? Eu fiz, obviamente, exagerado, não é assim, mas basicamente é dessa forma. Então, a Baus, ela fica com um TTK bom depois desses quatro tiros. Como vocês podem ver aqui em vermelho, ela tem um TTK muito bom, muito competitivo, mesmo considerando esses quatro tiros mais lento. Se você considerar esses quatro tiros, desconsiderar no caso, por exemplo, você começa a atirar no cara, lembrando que esse verde acabando aqui é pra ele acabar junto com o vermelho, porque aqui eu não consigo colocar cano. A Baus é... Enfim, essa Baus aqui, que é a Baus After Cut Shots, eles não deixam colocar acessório. Enfim, eu acho que fiz mesmo. Não, não fiz. Meus mal. Então, a gente tem aqui ela indo até 40 metros, muito bom, tá? 40 metros com um TTK muito absurdo, um TTK de 638 milissegundos, que é basicamente um TTK muito parecido com o que a gente tinha da STG antes do nerf. Grande desvantagem dela é que por mais que ela mantenha um TTK muito interessante aqui no mid e no long, ela vai ser complicada porque ela é uma arma com um bullet velocity ruim. Se não me falha, a memória são 850 de bullet velocity ou 880, alguma coisa assim, com o setup já todo completo, que eu passei ontem pra vocês. então, ela não é uma arma muito interessante pra longas distâncias. Primeiro, o bullet velocity ruim. Segundo, você vai estar usando uma lente ou uma lente 1x ou sem lente. Então, não é uma arma muito boa pra você jogar a longas distâncias. Mas, quando você joga em ressurgência, dá pra você administrar isso bem, tá? Dá pra você administrar isso tranquilamente, porque aí você só give a fight muito longe ou alguma coisa assim. É uma arma bem precisa, então, o recuo dela não é muito alto. É suficiente pra você jogar com ela até os seus 50 metros onde ela vai brilhar bem. Então, é uma arma muito, muito boa. E é uma arma que, com certeza, na minha opinião, tá no meta dessa Season. Balm 27, muito forte. E aqui eu vou deixar o After 4 Shots, porque, né, só pra a gente ter uma... Ah, vou deixar as coisas aqui, tanto faz. Outra arma que tá muito, muito boa é a Polemiô, mano. A Polemiô, ela ganhou um buffzinho aí e ela tá muito poderosa, principalmente se você jogar mapas muito grandes, tá? Ela não tem lá um dos melhores bullet velocity do mundo, mas, você com um setup legal, você consegue melhorar esse bullet velocity. Eu acho que eu tô jogando com mil e pouco de bullet velocity nela no meu setup que eu passei ontem pra vocês e é um bullet velocity bem razoável, bem ok. Grande desvantagem dela, pesada pra cacete, mas, também tem uma grande desvantagem que é, mesmo sendo pesada pra cacete, sendo uma light, a gente tá jogando com ela sem lente. Então, tem essa desvantagem aí, tá? Mas é uma arma muito boa. Grande desvantagem, pesada pra cacete. Vantagem, cara, pra quem joga mais torretando, pra quem joga mais punindo os caras adiantando o safe, essa daqui talvez seja um meta absoluto a Pule Mio, principalmente se você jogar Beira Royale, tá? Se você jogar Beira Royale, acho que é o meta mesmo, a Pule Mio é muito forte. Seguindo aqui, outra arma muito poderosa é a STG. Por mais que ela tenha recebido um nerf muito pesado, que ela passou de 600ms pra 700ms de TTK, ainda é uma arma muito boa. Como vocês estão vendo aqui, ela tá no bolo das quatro melhores armas. Então, ela tem um dos melhores TTKs do jogo ainda. Se a gente tirar a ball depois dos quatro tiros e a sua subvertica que eu ainda não falei, a gente tem aí STG, Pule Mio e ball com os mesmos tempos pra matar. Então, é uma arma que tá muito boa ainda. A vantagem dela, tem um bullet velocity legal, tem um recul fácil de controlar e tem também uma agilidade maior. Junto com a ball, é a arma mais móvel dessas quatro aqui. A sua é bem pesada e a Pule Mio é bem pesada. Então, a STG tem a vantagem de ser uma arma mais versátil. Uma arma pra quem gosta de rushar bastante, mas que também gosta de uma precisão um pouco maior. grande desvantagem dela é que passou aqui dos 56 metros, ela fica disparadamente uma bosta. O pior TTK de longe com mais de 100 milissegundos de diferença entre ela e a segunda colocada que é a sua subverter. Então, ela vai tirar papel muito, 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 muito papel de longe. Mas, nenhuma novidade, Tanto que eles nem mexeram nisso, isso daqui sempre foi, ela sempre ganhou o coração de todo mundo porque ela matava rápido até os 40 e... 42 metros. Então, é um range bem grande, é um range que a gente não precisa mais do que isso pra jogar no ressurgência, então ela ainda tá valendo extremamente a pena, tá? E por fim, mas não, mas é importante, a gente tem a sua subverter. A sua, mano, tem o melhor TTK que a gente tem. A grande desvantagem é que ela tem um break muito curto, tá? O break dela é 27 metros, mas, mesmo assim, o segundo break dela é com 42, tá? E mesmo ela tendo um break de 42, ela, esse break de 42 entre 27 e 42, é o mesmo TTK das outras armas, inclusive até um pouquinho melhor, 10 milissegundos a menos do que as outras armas têm. Então, cara, é uma arma muito, muito poderosa. E com esses acessórios novos que surgiram, dá pra deixar ela melhor do que ela era antes. Então, fica uma arma bem interessante. Desvantagens, Bullet Velocity e peso. Ela não é tão pesada como a Polemiol, mas ela fica bem mais pesada como a STG, uma BAL, e ela tem um Bullet Velocity bem ruimzinho. Então, para agrifar os caras de longe é entrar no mesmo problema da BAL, que você provavelmente a gente vai jogar sem mira e entra no problema da STG que fica com o TTK bem ruimzinho de longe. Então, não é tão ruim quanto o da STG, mas ainda é um dos piorzinhos TTK que a gente tem aqui porque ele acaba bem antes. Mas é uma arma muito boa, tá? É uma arma muito boa para quem quer uma Gunfight poderosa de perto. Ela é, de longe, a melhor escolha, tá? Então, essa daqui são as análises do TTK. Não tem uma arma obrigatória, como eu disse, a sua tem a sua vantagem, a BAL tem a sua vantagem, a STG tem a sua vantagem, a Polemiol tem a sua vantagem, depende do seu estilo, depende de como você vai encaixar isso. A Polemiol, ela encaixa melhor em mouse, né? Porque em mouse, você tem uma pressão mais fácil de longas distâncias e você consegue, com uma arma muito pesada, ainda manter uma sensibilidade boa. Então, o controle já fica bem mais preso, parece um volantão mesmo quando você está jogando com uma arma muito pesada. Então, depende muito do seu estilo de game. Vou setar aqui as Submachines e já volto com vocês. E vamos embora agora para as Submachines. Lembrando que nas Submachines tem muitas Submachines que tem bastante diferença. Nas Assaults, a maioria dos multiplicadores são iguais entre as Assaults, entre peito, barriga e braços e pernas. É bem parecido com eles, mas nas Subs tem bastante diferença. Então, vai ser importante a gente dar uma olhada nisso aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. Lembrando que todas as Subs estão sem acessórios porque geralmente muda muito de um setup para o outro e geralmente a gente não coloca nenhum acessório para aumentar o alcance. Então, não vai mudar muita coisa aqui. Basicamente, a gente vai ter isso aqui de TTK como base muito boa para todo mundo. Fechou? Vamos lá. Agora, a gente tem aqui uma questão muito, muito importante, tá? Que é qual? Que é simplesmente a gente tem Submachines muito poderosas com TTKs muito fortes, porém, que não são tão efetivas assim. Como é, por exemplo, o caso da Lackman Shroud. A Lackman Shroud, ela ganhou até um buff, tá? Ela tinha esse alcance bem menor. Ela tem esse alcance aqui, mas ela fica absurdamente pesada se você está usando um kit. Então, por mais que ela tenha esse, mano, esse TTK bizarro aqui de 600 milissegundos, não vale a pena usar ela porque ela é muito pesada e quando você coloca o kit, você tem que basicamente usar um cano, tá? E esse cano, ele reduz em quase 40%, eu acho, o alcance. Então, ela vai ficar aqui com o alcance aqui. Então, fica uma arma pesada, mesmo com o cano para deixar leve, fica pesada, fica com o range bem baixo. Então, a Lakshman Shroud, por mais que ela tenha o melhor TTK, é a primeira arma que eu vou tirar aqui da lista, tá bom? Agora, a gente tem várias outras armas aqui, muito, muito parecidas, muito semelhantes com todas as outras que a gente tem aqui no meta. Rival 9, mano, tá interessante, tá? Achei que ela ficou interessante, ela teve um buff de distância aqui, foi para 15 metros, tá? Um buff muito, muito bom. A gente tem aqui a WSP 9 sempre aparecendo também, mas lembrando, Open Boat Delay, então ela vai lá para cima, coisa aqui, ela vai lá para cima, tá vendo? Aqui, ela vai lá para cima, o TTK dela cai muito quando ela tem Open Boat Delay, sem Open Boat Delay, vai lá para cima, mas eu particularmente não gosto muito dessa sub, porque ela atira muito devagar, tá? A WSP 9, ela atira muito, muito devagar, então é uma sub que para valer a pena usar, uma sub que atira tão devagar, ela tem que ter um diferencial muito grande, tem que ter um TTK muito melhor do que as outras, não é o caso, então vai divá-la também a WSP 9. Agora a gente tem aqui boas opções de meta, e a gente vai ter que estar dando uma olhadinha para separar um pouco mais isso aqui, o joio do trigo, tá? FJX Horus, uma excelente sub também, só que pior o range de todas, 8.6 metros, que é um range muito curto, mas com o kit de conversão a gente consegue deixar ele um pouco melhor, porém, se a gente colocar o kit de conversão, eu expliquei para vocês num vídeo recente, tá? A gente consegue melhorar, eu acho que é esse aqui, né? Putz, agora não vou... Ah, tá, a versão Warzone, tá aqui, aqui é multiplayer, aqui é Warzone, tá? Versão Warzone. Se a gente colocar o kit de conversão dela aqui, ai meu Deus do céu, eu fui para lá, para 30 metros aqui de novo, por favor, tira lá com uma short que eu já falei, tira WSP9 que eu já falei, se a gente colocar o kit de conversão da Horus, ela fica uma sub normal, tá? Ela fica uma sub igual todas as outras sub machinas que a gente tem no jogo. Basicamente, vocês estão vendo aqui, cara, todas as subs tem basicamente o mesmo TTK. A melhor sub que a gente tem aqui é a Superi, com 630ms, e a Rival 9 é a pior, com 660ms. São só 30ms de diferença, o que é uma diferença muito, muito, muito pequena, tá? Para uma sub isso faz até uma diferença, mas é uma diferença bem pequena em relação a TTK. São 30ms entre a pior e a melhor, tá? Então, entre, sei lá, uma RAM 9, que é a segunda melhor, para a pior que a Rival 9, são 10ms de diferença, que efetivamente não é praticamente nada, tá? A Superi, ela ganha um pouquinho aqui, porém, enquanto eu estou entretendo todavia, guys, deixa eu tirar aqui, que senão vai ficar voltando a WSP9, e vou tirar a... Black & Short, senão ela vai ficar voltando toda hora que eu for mexer lá. Porém, guys, a hora que eu mexo aqui e coloco o estômago, olha como que fica os TTKs. A Superi perde da pior por quase, por quase não, né? Por exatamente 70ms, que é mais do que o dobro dos MAs que a gente tinha antes, tá? Então, quando a gente acerta, a gente acerta muito tiro no estômago, tá, rapaz? Muito, ainda mais de sub, que a gente dá muito hipfire, que a gente dá dropshot de perto. Então, vai fazer uma diferença cabulosa. Outra coisa também, multiplicador de headshot, da Superi sempre foi muito roubado, agora ele está só forte, como, por exemplo, a distância dele para a Strike era de 18ms só, mas se você for comparar com a Static, são 40ms, que é mais ou menos a mesma vantagem que ela já tem com os tiros no peito, tá? Então, ela já perde um pouco nisso. Mas, aqui a gente vem, continua nos braços, tá? Nos braços ela fica boa ainda também. Aqui na parte do antebraço, né? No antebraço, ela já fica ruim. Na perna, ela fica muito, muito, muito pior. Na parte de cima e de baixo da perna, ela fica muito pior. Então, cara, a gente tem a Superi se destacando levemente positiva, em alguns casos, e muito negativa em outros casos. Então, por isso que, no geral, a Superi, mesmo ela tendo esse TDK muito bom aqui no peito, ela não é uma arma tão interessante assim. Porque você vai conseguir matar bem de Superi se você acertar peito, cabeça e pescoço, tá? Tirando isso, ela vai basicamente perder muito de todas as outras armas. E na combinação, ela vai dar elas por elas. Às vezes vai demorar muito pra matar, se você pegar só tiro no estômago, se você combinar os tiros... Eu não posso fazer a combinação aqui, porque precisa ser assinante pro do True Game Data, mas enfim. Então, basicamente, é uma arma que vai te deixar na mão às vezes, tá ligado? Vai te deixar na mão às vezes. A FJX Horus, eu acho que eu tiraria ela da lista aqui, porque com o kit, ela fica muito pesada, mano. Fica muito pesada, você vira um concreto no chão, vira um concreto absurdo no chão, e não tem muito por que você usar a FJX Horus. Outra arma que eu tiraria aqui também, seria a Rival 9. Por que eu tiraria a Rival 9? Porque de todas que tá aqui, por mais que perca por muito pouquinho, é a que tem o pior TTK. É uma arma que não tem uma move tão boa assim também, é uma arma que parece quase uma Assault Rifle até, ela tem uma precisão muito boa, mas ela é mais lentinha que as outras armas. Então, a Rival 9 vai pro saco, se bufarem ela um pouquinho, talvez ela entre pro meta, mas ela tá quase entrando no meta. E aqui a gente tem as quatro melhores. Três eu passei pra vocês, a única que eu não passei é a Han 9, tá? Não passei pra vocês no vídeo de ontem, deixa eu tirar aqui a Horus e a... a Rival, senão fica voltando. Não voltava antes, mano. Não sei o que aconteceu com o site, ele não voltava, quando eu mexi assim ele não voltava, mas enfim. Aqui, a gente tem aqui a Han 9, a Striker Estatic e a Super. São as três, as quatro melhores subs que a gente tem no momento. Eu passei só três, né? Eu não passei a Han 9 pra vocês no vídeo de ontem, por alguns motivos. Tanto que o multiplicador de headshot dela é fraco, o multiplicador de estômago dela é igual a todas as outras armas, de perna também, de... É tudo muito igual, tá? Só que a Han 9 tem o pior disparado range, tá? Ela perde em 10 metros o seu alcance, sendo que as outras armas aqui perdem com 12, 14, 14,5. Então, ela é disparado o pior range que a gente tem aqui, e também o pior recuo que a gente tem aqui. A Super é muito fácil de controlar o recuo, a Striker é muito fácil de controlar o recuo, e a Static é muito fácil de controlar o recuo. Já a Han 9, direto, desde que ela era meta, eu não gostava muito de usar ela, porque ela tem um recuo esquisito, que às vezes parece que você tá com a mira exatamente no cara, mas não pega o tiro no cara. Então, por isso que ela fica um pouco atrás das outras, mesmo tendo a TK muito semelhante. Range menor, e um recuo chato pra caramba. E aqui a gente tem as três melhores, e aí, como eu disse, vai de gosto. A Super, dá pra você deixar ela muito ágil, muito rápida, mas tem a desvantagem de se você acertar algum tiro na barriga, o TK dela vai cair demais, mas também se você acertar os tiros no peito, você consegue levar muito bem a vantagem, tá? Se você acertar cabeça e peito, você leva muita vantagem, então, tendo a de Super com a arma mais rápida. A Striker, ela é uma sub um pouquinho mais lenta, tá? Do que a Static, então, na minha ordem, eu colocaria a Static em primeiro, a Super logo atrás, e a Striker em último, dos três aqui, tá? Eu acho que ainda é mais obrigatório a sub do que as ARs. As ARs a gente tem um meta bem mais variado, você pode escolher com o seu estilo de game. A sub, eu acho que a Static ainda tá um pezinho na frente, mas dá pra você jogar de Super, e a Striker, ela vem aí um degrau abaixo, vai precisar de mais um nerf nessas duas, pra Striker poder entrar no meta de vez. Fechou? Então, essa daqui é a minha análise, não esquece de se inscrever, deixe aquele joinha, para dar uma abrigação, valeu, falou e... E aí,